Falei galera, beleza? Aqui é o Super Incrível trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje eu estou aqui na casa da minha irmã Irmã? Ué, a Larina é minha irmã? É Então? Mas tanto faz, chamar ela de irmã ou mãe Que mãe? Ela não é minha mãe Olha pra câmera, dá um oi pra galera, cara Oi, tudo bem? Gente, essa é minha sobrinha, sou tio dela E ela tá jogando Mario Bros Bros? Vai Você morreu, caramba? Morri Quer ir Eu morro? A pessoa pequena também morre Gente, é mó legal isso Caramba, velho Não dá pra acreditar nisso, mano Hoje eu não me trabalho, então é por isso que eu tô aqui, sabia? Caramba, é muito bonito, mano Lá fora tá meio que chovendo Lá fora também é toro Não, também é toro, né, cara? Nossa, velho Nossa, velho Lá fora tá um... Olha isso, caramba Olha lá no... Tá o maior toro lá fora Sim, né? Oxe Não tá chovendo Gente, eu já vou mostrar uma arena, caramba com 3, cara Demais Cara, é muito... muito legal, mano Ela tá por aí, mano Mal louco Cadê a aranha rara? Aqui, achei Gente Olha essa aranha, mano Ela é muito rara Ela é muito rara, essa aranha, mano Dá pra acreditar Não dá pra acreditar, essa aranha Essa aranha é rara É muito rara, caramba Calma, Clora O que você tá fazendo mais? Tô filmando a aranha Mano, tá chovendo? Não, não tá chovendo Ela tá fazendo... Ela tá vendo, gente Aqui é a aranha Essa aranha é mais rara Quando ela pica, gente Dá uma dor Muito... Muito dor Sério Tipo, uma dor de... Um tiro de uma bala, mano Nossa Cuidado aqui, mano Olha isso Olha isso Onde ela tá? Ela tá aqui, ó Olha esse amarelo, mano Ela tem um... Um bico especial Ela tem um bico especial Pra aplicar, gente É muito louco isso Grande bico E ali tem... Uma... A beira-muta Coitado Aqui é a ovelha morta Olha a vista Que bonita, gente Sai daí, Clora Eu fiz Que ela vai... Que você tá fazendo Filmando ela Filmando? Sim Vou postar no YouTube isso Nossa, é a primeira vez Que a gente encontra isso aqui, velho Malouco, mano Nossa Eu vou ver o meu tablet Então, gente Esse foi o vídeo Se gostou, deixa um like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Compartilha o vídeo Traga mais inscritos Aqui pro canal Pra gente Pra gente poder chegar A 20 inscritos Aí eu vou postar muito vídeo Pra caramba Pode chegar a 20 inscritos Legal E Ajuda e entrega Sua família Seu pai, sua mãe Sua avó Seu tio Seu vovô Seu tio Todo mundo da sua família Pra convencer A se inscrever Super incrível Tá bom, gente? Então, gente Esse foi o vídeo Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal E Tchau Tchau